Hotelaria Digital, Germán Olano e hoje vamos falar sobre como você promocionar seu hotel, sua pousada com pouco dinheiro. A galera fica doida me perguntando como você faz para você promocionar seu hotel, sua pousada, sua rede. A verdade é a seguinte, eu vou comentar algumas coisas sobre a metodologia que a gente usa para a gente divulgar nossos hotéis sem gastar muito dinheiro. Nós temos mais de 100 mil seguidores no Facebook, temos mais de 40 mil seguidores no Instagram, temos uma série de e-mails de mais de 300 mil e-mails. Então o segredo está em você guardar seus dados, você conhecer seu público, você saber qual é o público nicho que consome seu hotel, a sua pousada, o seu ponto de referência geograficamente e a partir daí você trabalhar com os influencers. Como você trabalha com influencers, você conhecendo o tipo de público que vai para teu hotel, você pode captar influencers que consumam esse produto, esse mercado, essa geolocalização, trazê-los para o seu hotel. A galera pergunta, mas German, como eu faço isso? Como que eu vou fazer para trazer uma influência para meu hotel? Simplesmente você pode entrar nas redes sociais e você pode começar a pesquisar quem consome o produto que você vende. A partir daí você não tem dinheiro, mas você tem um hotel, você tem uma pousada, você tem um quarto livre, você tem um lugar bonito para uma pessoa ficar e consumir seu produto. A partir daí você começa a fazer um relacionamento com esses influencers e é um trabalho, não é fácil, é um trabalho muito longo prazo, mas é um trabalho que realmente está sendo um sucesso com a gente. Trabalhar com influencers, trabalhar com o nosso público nicho, especificamente para que eles realmente recomendem o nosso produto. Fica a dica, Hotelaria Digital, German Olano, até a próxima dica, um abraço para todos. Tchau. Tchau.